Em vida dupla, Anaí viveu Angélica Estrada, uma veterinária dedicada e apaixonada pela sua profissão. Após a morte do seu amado Santiago, ela encontra refúgio em Ricardo. Só que na altura do capítulo 30, a personagem descobre que na verdade o Santiago não morreu, tá vivíssimo ali. Dando início a um martírio, porque ela precisa escolher com quem ela realmente vai ficar e ela fica super dividida entre os dois. No México, o tema soou como se a heroína da trama fosse infiel ao seu primeiro amor. Porém, convenhamos, né gente? Com dois super partidos desses, até eu ia ficar dividida? Você não ia ficar dividida? Difícil, né? Difícil, né?